Ele estava fazendo ali a cobertura esportiva, né? Mas a informação que a gente recebe é triste, eu acho, viu, Italo? Porque eu acho que ele está sendo muito desperdiçado, mas ele foi demitido do SBT. Informação essa que chega agora, né, pra gente. O Théo José, ele foi desligado do SBT, encerrou o contrato. Hoje pela manhã, ele estava apresentando o SBT Esportes e decidiu deixar o SBT antes de completar os quatro anos de contrato. Ele tinha sido emprestado pela Disney no meio de 2020 pra reforçar a cobertura do campeonato carioca. Assinou um acordo fixo em setembro também de 2020 e acaba se desligando oficialmente do SBT cinco meses após a contratação do Kleber Machado, que veio justamente pra aumentar o elenco esportivo do canal do Silvio Santos. A assessoria emitiu ali um comunicado dizendo, abre aspas, entramos em acordo para encerrar uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua pra seguir novos projetos profissionais. Fecha aspas. Disse aí o início da nota, né? Isso, e o SBT enviou pra gente, né? A assessor do SBT, Fernando Henrique, a Uiva mandou aqui pra gente falando justamente sobre o agradecimento do SBT pela dedicação, profissionalismo e comprometimento do Theo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora. Então, o SBT fala ainda sobre o trabalho dele no Arena SBT, no SBT Esportes, inclusive recentemente, depois da chegada do Kleber Machado, o Theo José estava como apresentador de um programa que passava domingo pela manhã de esportes, ao vivo, não durou muito, realmente eu não entendi a escolha do horário, não entendi... O SBT Esportes, era isso. Exatamente, o SBT Esportes que era muito cedo, e era ao vivo, e era dominical, então assim eu realmente não conseguia entender, e o programa não, ao meu ver, não decolou como imaginavam que iria, né? Mas, inclusive, em 2022 ele ganhou o prêmio Contigo de Melhor Narrador Esportivo, e o prêmio Comunique-se de 2021 na categoria Locutor Esportivo também, premiado, né? Como você falou, um dos maiores narradores, e que agora rescinde com o SBT. É isso, né? Mais um grande nome, que deixa a televisão aberta por enquanto, a gente não tem ainda informações a respeito de pra onde iria o Theo José. Ele mesmo emitiu, né, um comunicado dizendo que foi um comum acordo, mas a gente sabe, né, que quando falam que é comum acordo, não necessariamente é mais ali pra manter a política da boa vizinhança do que realmente um comum acordo. Triste, mas eu acho que é mais pra contenção de gastos, pelo que parece, né? Trocaram um nome, que é o Theo José, pelo Kleber Machado, né? E também, Daniel... Além disso, o SBT não investiu em esporte da forma que estava investindo. O SBT perdeu o Libertadores da América. É verdade. Era o maior chamariz de audiência. Tudo bem que ainda tem algumas competições, mas, assim, eu acho que o SBT não vai ampliar, pelo menos da forma que se imaginava, a cobertura esportiva, né? Tem o Benja também, mas o Benja agora vai ganhar um programa de entretenimento, não de esportes, né? Vamos ver como que isso vai se comportar. E se o SBT só está esperando acabarem os contratos atuais pra abandonar o esporte de vez. Eu realmente não duvido, viu, Ítalo, que isso aconteça, porque a gente sabe que o SBT não é a emissora do esporte, né? É a emissora dos programas de auditório. Tentaram ali, nem meio de pandemia, final de pandemia, né? Na verdade, durante a pandemia também, eles colocaram alguns jogos, deu muito certo, inventaram de reprisar, uma papagaiada ali, deu errado, e a gente vê que não existe um investimento, porque o público mesmo não para pra acompanhar o esporte no SBT. Então, tá aí a demissão do Theo José, que foi confirmada hoje pela assessoria de comunicação do SBT. Em contrapartida, ainda mantendo o jornalismo esportivo, né? Enquanto uns estão saindo, outros estão chegando. Ivan Moré! O Ivan Moré, que é um do...